Cotas para grupo familiar com renda bruta de até um salário mínimo e meio por pessoa. Você sabe o que é renda bruta? É a soma de todos os valores sem descontos que cada integrante do grupo familiar recebe, considerando contra-cheque, pensão, benefício previdenciário, aposentadoria, renda autônoma ou qualquer outra renda que a pessoa receba, inclusive nas movimentações bancárias. Some todos os valores recebidos por cada membro do seu grupo familiar e divida pelo número de pessoas. A renda bruta do seu grupo familiar não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa? Se cursou todo o ensino médio em escola pública, pode concorrer em uma das quatro modalidades de reserva vaga. Há modalidades diferentes dependendo da sua condição, então confira o que precisa comprovar em cada modalidade para fazer a escolha certa. Veja os critérios de cada modalidade. L1, egresso de escola pública com renda bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa. Aqui você precisa comprovar que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública e que a renda familiar bruta não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa. L2, egresso de escola pública com renda bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Aqui você precisa comparecer à sessão presencial para verificação fenotípica se autodeclarar-se negro, ou seja, preto ou pardo ou para análise documental se autodeclarar-se indígena. Comprovar que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública e que a renda familiar bruta não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa. L9, egresso de escola pública com renda bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa e pessoa com deficiência. Aqui você precisa comprovar que é pessoa com deficiência, que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública e que a renda familiar bruta não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa. L10, egresso de escola pública com renda bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa, autodeclarado preto, pardo ou indígena e pessoa com deficiência. Aqui você precisa Comprovar que é pessoa com deficiência. Comparecer à sessão presencial para verificação fenotípica se autodeclarar-se negro, ou seja, preto ou pardo, ou para análise documental se autodeclarar-se indígena. Comprovar que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública e que a renda familiar bruta não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa. Agora, se a renda bruta da sua família não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa, mas estudou o ensino médio, seja integral ou apenas uma parte, mesmo que com bolsa em escola privada, só poderá concorrer pela ampla concorrência. Na ampla concorrência, você deverá comprovar que concluiu o ensino médio. Se está em dúvida se conseguirá ajuntar a documentação da família para comprovar que a renda não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa, ainda poderá se inscrever em outra modalidade. Veja os demais vídeos. Faça a escolha certa na inscrição. Faça a escolha certa na inscrição.